O tanque já está funcionando há algum tempo, não está morrendo o peixe, os peixes estão crescendo, olha que beleza, aqui tem tilápia de dois tipos, aqui e tem a tilápia santita, nós temos o panga, nós temos o panga, tem seis pangas, que já devem ter uns três quilos, bem grandes, que já estão há quase dois anos aqui já, e a quantidade de comida tem que ser controlada, porque se não, se der muito, aumenta a concentração de nitrito na água, e aí os peixes morrem, que é o ditado que fala, o peixe morre pela boca, então tem que ter controle na alimentação, a gente dá todo dia uma quantidade X que não aconteça isso, o meu funcionário já está acostumado e a gente está num ritmo bom de alimentação, ok? O nosso filtro, o nosso filtro, a gente colocou umas plantas, umas plantas, olha ali o panga, olha que maravilha, olha aqui o panga, olha o panga, como é que está crescendo, esse panga era desse tamaninho, era pequenininho, olha o tamanho da tilápia, olha o tamanho da tilápia, olha aqui, que beleza, eram bem pequenos e estão reproduzindo, já estão reproduzindo bastante, só tem filhotinho aqui, então o filtro, eu acrescentei algumas plantas, são plantas que eu, inclusive, peguei na beirada do rio Mataruna, em Araruama, né, porque eles limpam, jogam fora, e quando eu levo a minha filha para o colégio, eu aproveito e pego as plantas, né, que a prefeitura joga fora, e aí eu coloquei aqui no filtro, porque as raízes das plantas, as raízes das plantas, elas ajudam a filtrar a água, né, e elas estão sadias, estão até dando flor, vocês estão vendo aqui, né, é uma gigoga, tem dois tipos, tem uma maior e tem uma pequenininha, né, e eu trouxe ontem mais algumas, elas estão bem acabadas, mas elas vão brotar e vão ficar daquele jeito ali, a intenção dessas plantas é ajudar a filtrar a água, para poder, é, ficar o mais limpo possível, para diminuir a quantidade de nitrito, entendeu, a água vem para aqui, passa com esse sistema todo e volta dessa forma aqui, aumentei a quantidade de bomba, agora estou com duas bombas, essa, a vazão é 3 mil litros hora, essa é 2 mil litros hora, porque eu estava notando que precisava circular mais, precisava renovar mais a água, entendeu, é, um dia eu vim para cá, ou me animei em dar comida, né, porque é bonito, quem não gosta de dar comida para os peixes, né, e fui dando comida, 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 quando eu vi já estava boiando peixe, estava morrendo meus peixes, entendeu, então eu aumentei a quantidade de filtragem e me policiei para não dar tanta comida e não morrer os peixes, né, porque o peixe morre pela boca, esse ditado é o ditado mais certo que tem, o peixe morre pela boca, se você der muita comida, não é que ele coma, coma, coma não, porque pelo contrário, ele vai comer, vai engordar rápido, vai crescer rápido, mas só que ele começa a evacuar mais, o peixe sobra comida, ele não consegue comer tudo, e essa comida começa a fermentar dentro da água, começa a criar o nitrito, né, que o peixe não consegue respirar, ok?